Fala galera do canal Seco Show! Hoje vamos trazer uma novidade muito top O aplicativo da... OneFootball O aplicativo mais top do momento Se tratando de coisas esportivas Esse aplicativo é tão bom, top Que já foi baixado por mais de 10 milhões de pessoas Ele é level intuitivo e não top Ele é tão top que é compatível com Android e iOS Com esse aplicativo você receberá todas as notificações do seu time em tempo real Galera, acabei de entrar no aplicativo O aplicativo é tão top que já tem uma enquete para ver qual time iria ganhar Eu vou botar aqui no Real Madrid contra o Funeralaba E aqui que clica na aba notificação você receberá todas as notícias do futebol em tempo real Notícias do Lewandowski, do técnico do Paris Saint Germain Dos pontos fortes do Santos Do desfoque que o Flamengo vai ter Galera, agora eu vou apresentar outras funcionalidades do aplicativo Aqui embaixo, clicando em jogos Você receberá todos os jogos em tempo real Ou jogos que já foram ou que vai acontecer Como vai ter o jogo da Copa do Rei Da segunda divisão da Espanha Tem só notícias top Se clicando aqui em todos os jogos Vai aparecer todos os jogos do campeonato do mundo Tem jogo da Alemanha, da Grécia, de tudo quanto é tipo Agora, clicando aqui embaixo, seguindo Aqui vai ser aonde você está com o seu time de coração No meu caso, eu consigo no Real Madrid por causa do Cristiano Ronaldo Daí eu clico no campeonato que ele está jogando No caso, no Real Madrid, pensou no Real Madrid, pensou no Liga dos Campeões Clica em Liga dos Campeões Daí aqui vai aparecer rodada E vai ser todos os jogos que vai ter nessa rodada de Champions League Maior campeonato de clubes do mundo Clicando em notícias, você receberá todas as notícias em tempo real da Champions League Criando estatística, você vai ver quem é o artilheiro, quem é o maior assistente Quem fez mais assistências, quem tomou mais cartão amarelo Esse aplicativo tem tudo, tudo Esse aplicativo é top Galera, se você quiser compartilhar a notícia com o seu melhor amigo Aquele que gosta do Real Madrid também É só você clicar na notícia Clicar ali em cima Aqui no Aí vai aparecer aonde você quer compartilhar Facebook, Instagram, onde você quer compartilhar Galera, baixe o aplicativo aí, link na descrição Fala galera do canal Segujo Galera, hoje o desafio dos pontos Comente aí embaixo porque você vai torcer E a gente agora vai explicar o desafio Torcer Cariocô, cabe o queijo Torcer, torcer Aqui embaixo Aqui embaixo vale um Aqui três, tudo aqui Aqui cinco E aqui dez E o ângulo, os ângulos é quinze É, lembrando que os ângulos é quinze E a gente vai dar algumas oportunidades pra vocês Vamos tá fazendo três rodadas aí de quatro chutes Cada um de vocês vai ter doze oportunidades A gente vai fazer a somatória de pontos Lembrando que trave e travessão aqui não vale nada nesse desafio Vocês tem que meter gol mesmo E no final a gente vai fazer a somatória E quem vencer Venceu Venceu Vamos ver aí Ó, lembrando, Nadine Que nos dois últimos desafios Tanto no da fralda Como naquele lá do CR7 vs Messi Bolívia deixou você pra trás Tá na hora de você começar Senhora vai fazer um hat trick em cima de você Vai fazer um hat trick Eu vou começar essa tarde Eu tô aqui pra brincar não Galera, nosso Instagram tá aí na descrição É meu, meu, meu Instagram tá aí na descrição Ó, o meu é Antônio Cipollini Segue lá Segue lá, galera Segue lá Tá na descrição Tá na descrição Tá valendo cinco, hein? Cinco 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 Agora Dez em quinze, hein? Quinze Só que ele falou pra mim Antes de a gente chegar aqui Ele prometeu que hoje Ele vai tirar essa vantagem pro Eiboli Bom Essa vantagem de duas vitórias Se você tá aí Quero ver se ele tira lá no ângulo Quero ver se ele tira lá no ângulo Quero ver se ele tira meus 15 pontos lá no ângulo Ó Só Que pinta mesmo, pô Lá no ângulo Peraí, peraí Vem aqui, vem Vem, vem, vem 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 Aqui, ó Aqui, ó Não, ó Não, ó Não, não, ó Não, não, ó Oi Não, ó Não, não Tinha que ser enxerto Se tá aqui Só me desculpar Marque, não chutei ainda Espera eu chutar pra você ver Vou acabar com ele Se liga, se liga Se eu chutar minhas 4 nas 10 aqui É 40 pontos Se liga Aí que manda É, tá com 30 pontos Nossa 5 em Foi? Foi 5? Foi 5? Foi 5? Foi 5 Foi 5 35 35 Quase Quase A gente deu uma chegada ali, né Vai Galera, aqui, ó Tamo com a camisa da OneFootball aqui, ó Abaixa o aplicativo da OneFootball aí Muito bom Isso Abaixa, gente Abaixa o aplicativo Vai lá Continua Abaixa o aplicativo 10 in, hein 10 in 5, 15 Esse é Aladim Se você buscar mais duas aí, ó Capaz que você consiga um empate, cara Partiu Aladim Ele tá com o Bolívio engasgado Vai bater 5 in, hein 20 É só a primeira rodada Mas ainda tem mais 6 rodadas, ó Bolívia tem a chance de abrir mais Não, tá 35 a 20, cara Partiu Bolívia Olha lá, Aladim tremeu lá, cara Ele não tá nem olhando, ele não quer nem ver Bolívia 1 Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença Não sei, não Vocês tem que respeitar Vocês tem que me respeitar também, né Vocês tem que me respeitar Porque não é possível Porque não é possível 50 pontos, hein Aqui, ó, não Vocês tem que me respeitar Partiu Bolívia Bateu Bolívia 30, hein 30 Foi 5, Aladim, infelizmente Passou na parte de baixo, cara Aladim, eu confio em você 35 Ah, mais 5 in, 40 Busca 10, hein Agora que você aí Bata Nossa 50, 40 Meu Deus do céu Tá equilibradíssimo Galera, baixem o celular O app da OneFoot, ele é compatível com Android e iOS Partiu Bolívia Tem ação de matar o jogo Ah, 5, hein 55 55 Ó, que desafio legal Isso aqui é invenção nossa, hein, pessoal Vai Partiu Bolívia 55 pontos Um Um Partiu Bolívia 10 pontos 10, 10 65 É equilibrado, é equilibrado, é equilibrado, é equilibrado, é equilibrado, bom jogo Partiu Aladim Partiu Aladim Bateu 10 em um Ele fez 20 pontos Meu Deus do céu, hein Equilibradíssimo Será que é hoje o dia da virada do Aladim? Concentração Bolívia tá torcendo lá atrás Bateu 10 em um 75 75 65 75 75 pra mim? Tem mais a dele, né Ele virou o jogo, hein Quase rodada Quase rodada Quase rodada Quase rodada 65 75 É agora que eu marque 60 pontos O Bolívia tá confiante O Bolívia tá confiante Vamos ver, hein O 10, é 5 em, 5 em 70 80 Tô contando aqui, 80 pontos Tô contando aqui, 80 pontos Ele tem só mais duas oportunidades 80 a 75, Bolívia 80 a 75 80 a 75 Vamos lá Vamos lá Vamos futebol melhor, pessoal Vamos futebol Vamos futebol, vamos futebol Vamos lá, 80 Ele tem oportunidade 80 a 75 Bateu A bola pingou A bola pingou Não entrou Não entrou Não pontuou Bateu Na trave Só 5 pontos de vantagem, Bolívia Só 5 pontos de vantagem Acho que essa já deu, hein Bolívia Ele fez 85 Você tá com 75 Partiu, Alad Jogo decisivo Bateu No travessão, hein No pontuou Opa, cinquinho Ele tem duas oportunidades 85 a 80 Pela nossa conta aqui Depois a gente vai fazer a somatória Se ele fizer 5, ele empata Se ele fizer 10, ele já ganha o jogo Acabou Acabou Aladim venceu o desafio Quebrei a invencibilidade dele, ó Quebrei a invencibilidade Agora que eu tô Vou sendo o líder agora Hashtag Alamita Hashtag Alamita Aqui, ó Quebrei a invencibilidade dele Quebrei mesmo Tá bem o Jaú, né Galera Galera, esse foi o vídeo Espero que eu goste Aqui não tem validade, não Não, não O desafio top Nós dois só sou Ninguém é melhor que ninguém A gente tenta mostrar o bom futebol E o que é o futebol Tem um vidiquinha do lado Aqui não sei onde vai estar A 7 lá Tem um vidiquinha aqui, ó Eu deixei ele de fraldinha Aqui, ó Aqui, ó Deixei ele de fraldinha E esse aí ele ganhou Agora que ele zoar Calma, calma Vai ter um... Mas é que nem que eu mostro Vai estar ali o cintinho do futebol E vai sem inimigos dele Instagram Instagram tá aí na descrição, galera Vai lá Segue lá, galera Eu tô disponível Tá aí na descrição, galera Só siga lá e siga E lá tem... As coisas que você não vê no vídeo Tá no Instagram Tchau